Exigência narratou-se presidente IPTL, Lourenço dos Santos, e a município Ailiu, terça semana. Lourenço Rateten, comunidade protestante e redilino-same, balão retém discriminação. Tamba bem rira atubatrata documentos funcionários sira, lá que facilita, tamba lei código civil, lá fordálan. Tamba nem igreja protestante Timor-Leste, continua exige o Parlamento Nacional, inclui o Ministério da Justiça, rodita o atenção, balão retém, tamba lei refere, lá ralo discriminação, ba comunidade protestante, mas bem ralo discriminação, ba comunidade musulmano. A mí se amutu-se na fase de colheia, macaz, cona vai dané. Presidente IPTL, Nhatuten, razão atohalo alteração, balene, ratoona, ba órgão soberano sira, mabeto orasne, saida o que é tangra esposta. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN.